da Anvisa, eu acho que foi um convite, a gente ficou muito contente de saber que tanto a Anvisa quanto a Anvisa estão preocupadas com o uso das novas tecnologias e de tecnologias disruptivas e novas no mercado industrial médico, principalmente na fabricação de implantes. É muito importante para a gente estar aqui nesses dois dias. Nós começamos ontem, aprendemos muita coisa, a primeira coisa que nós aprendemos é que os médicos talvez estejam com uma vida mais curta, com o chat GPT tomando a área deles, mas brincadeiras à parte, ficamos muito contentes em saber que a gente recebeu alguns spoilers ontem do Dr. Helmut Link e do Patrick Aldin, da Smith & Nelson e da Link, falando sobre o nosso assunto. Isso foi muito interessante também. Mas eu acho que o mais importante disso é essa atenção que nós todos como sociedade, a Anvisa, a Abraide, a BIMO, temos em usar com segurança e eficácia essas novas tecnologias disruptivas que estão aparecendo. Quando o Sérgio me convidou, eu achei que era importante dizer por que a gente precisa falar demais de manufatura aditiva no Brasil. E aí fui levantar alguns estudos de mercado, tem muita coisa em termos de números e tal, e eu preferi representar essa importância de uma outra maneira. em vez de procurar indicar o tamanho do mercado e as quantidades de uso disso no mercado, eu preferi representar isso através dessa figura, que é quem. Quem está utilizando essa tecnologia hoje? E podem ficar tranquilos que toda a informação que está aí nesse painel, informação de mercado, internet, revistas especializadas, não tem nenhum segredo aí, tá? Então, quem está usando essa tecnologia hoje na fabricação de implantes ortopédicos é só esse pessoalzinho, é só essa turminha. Então, é muito importante que a gente fale desse assunto, do uso dessa tecnologia disruptiva, porque ela está sendo usada no mundo inteiro, vocês vão encontrar aí empresas de todo mundo, inclusive do Brasil, a gente tem feito um trabalho, nosso trabalho é fornecer essa tecnologia para o mercado brasileiro. Então, aí você tem fabricantes, você tem fabricantes que fornecem serviço para terceiros e emprestadores de serviço, birôs de impressão 3D, que fabricam implantes ortopédicos. Então, a gente tem aí um visual muito interessante de quem está usando isso no mercado e por que é importante a gente estar cada vez mais à par e que a gente possa saber como eles estão usando isso com segurança e eficácia, para que a gente possa também avançar no mercado brasileiro nessa área. Nós já avançamos um pouco. Essas fotos que vocês estão vendo aí são de produtos fabricados no Brasil por empresas brasileiras e que estão em pacientes brasileiros. Então, a gente já avançou na área, nós já temos uma aplicação sendo feita aqui no Brasil e é importante a gente saber que a indústria brasileira está avançando nesse sentido. Por que usar essa tecnologia? Também é importante que a gente cubra as lacunas que hoje o mercado de fabricação de implantes tem. Então, existem uma série de dificuldades, essas são as dificuldades que vocês estão vendo aí, que hoje, algumas delas, outras não, mas são algumas que a manufatura aditiva tem condição de ajudar muito, de diminuir os problemas e de, em alguns casos, eliminar algum desses problemas da cadeia de produção de implantes ortopédicos. E como é que a manufatura aditiva pode ajudar nisso? Aí a gente tem um fluxo simplificado da fabricação de implantes através de... Como a indústria geralmente fabrica implantes hoje. Então, ela passa por essas fases. Projeto, compra da matéria-prima, a fabricação e preparação do blanque, a usinagem, tratamento superficial, inspeção, qualidade, foculagem, armazenagem e distribuição. A manufatura aditiva vai ocupar todo o espaço aí, nós vamos sumir com esse fluxo de produção, se a gente vai apertar um botão e vai aparecer um implante pronto, embalado, dentro de uma caixa, na porta do centro cirúrgico? Não, não vai. Nem deve. Ela precisa ser inserida no fluxo atual de trabalho das empresas. E é assim que ela tem sido inserida em todos aqueles, claro, em todos aqueles players que vocês viram no painel inicial. Então, ela pode ser inserida em vários pontos desse fluxo de trabalho. O ponto mais comum é nessa posição. Por quê? Porque ela vai substituir, e aí a gente começa com a primeira vantagem que a manufatura aditiva pode trazer, de metais pode trazer para mim, que é a eliminação de ferramental de forjaria, ferramental de fundição, desenvolvimento de dispositivos. Eu tenho uma capacidade de produzir componentes com materiais diferentes, eu tenho capacidade de produzir geometrias diferentes. Então, é nesse ponto que a gente vai se inserir. Porém, ela, inserida nessa posição, mesmo assim, ela traz benefícios e tem influência em toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva, ela é afetada por essa inserção da manufatura aditiva na cadeia. E ela influi com o que a gente chama de as principais vantagens da manufatura aditiva. Dentro da minha fase de projeto, por que a manufatura aditiva me ajuda? Ou me traz benefícios? Primeiro, nós estamos aqui falando praticamente um dia e meio sobre inteligência artificial, sobre capacidades novas de processamento, de desenvolvimento de geometria, de criação de implantes, de simulação. E eu preciso ter uma tecnologia com liberdade de geometria para conseguir produzir essas maravilhas geométricas que a inteligência artificial está desenvolvendo, desenhando, simulando, fazendo as análises, me entregando alguma cadeia digital, que hoje em dia, muito provavelmente, não vai conseguir ser produzida através dos métodos de manufatura atuais. Então, eu preciso de uma capacidade produtiva com uma liberdade muito maior para poder produzir esse tipo de projeto. Além disso, eu posso inserir no meu implante áreas de óssea integração, por exemplo, que são impossíveis de ser produzidas através de outras tecnologias. Hoje, eu consigo produzir essa área de óssea integração, como o implante que a gente está vendo aí, através da manufatura aditiva. Ela vai influir na compra da matéria-prima. Hoje, para mim, produzir implante, eu preciso comprar barras, N diâmetros e N materiais, blocos, N diâmetros e N materiais, chapas, N diâmetros e N materiais. A manufatura aditiva trabalha como uma matéria-prima única para o processo. Então, utilizando o luxuoso comentário de ontem do Dr. Hamilton Link, ele disse que eu entro com pó, eu compro pó, matéria-prima, em pó, coloco na máquina e tiro de qualquer formato, qualquer geometria que eu tiver. Então, eu vou comprar uma matéria-prima, num determinado tamanho, com uma determinada certificação, e vou ter qualquer formato dessa matéria-prima. Então, ela me ajuda também a facilitar o meu processo de compra através dessa capacidade. Para a preparação de blocos, a gente já começou citando, eliminação de ferramental, eliminação de dispositivos. Eu consigo gerar produtos com uma liberdade geométrica muito grande. Logicamente, existe um fluxo de trabalho. Eu não vou ser detalhista sobre o fluxo de trabalho, porém, eu também tenho fases dentro do processo de manufatura aditiva, aonde a gente precisa fazer a preparação da geometria, a gente precisa checar se essa geometria está ok, ela não pode ter nenhuma falha, porque, imaginem, nós estamos fundindo o material. Se eu tiver um espaço onde a geometria não está definida, aonde vai parar esse material no processo de fundição? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de saber se a geometria está consistente, se todas as camadas estão ok. Eu preciso saber qual é a matéria-prima que eu estou trabalhando, e qual é a geometria que eu estou trabalhando, para ver se o equipamento que eu vou produzir para o manufatura aditiva é capaz de processar aquela matéria-prima, tem as características necessárias para as geometrias que eu estou produzindo, e, a partir daí, eu vou conhecer o equipamento que vai ser feito, vou determinar qual é o modo de operação e de criação dessa geometria dentro do equipamento, e, consequentemente, logicamente, escolher qual equipamento vai ser utilizado. Se selecionar a posição de construção, isso é importante, porque não necessariamente, principalmente dependendo do processo, a manufatura aditiva gera componentes anisotrópicos, em alguns casos, anisotrópicos em outros. Então, eu tenho que saber qual é a posição de construção em relação ao projeto das propriedades mecânicas do meu componente. Eu posso, nesse período de desenvolvimento do processo de manufatura aditiva, inserir, eventualmente, nessa fase, áreas de autointegração. Pode ser mais interessante para mim, colocar a posterior do projeto, ou durante a fase de projeto inicial, essa variação é independente. Dependendo do processo de fabricação de fusão eletro de pó que eu estiver trabalhando, eu preciso adicionar suportes de construção, então, eu tenho que adicionar isso dentro dos suportes, ou, se eu tiver um outro, dependendo do tipo da energia, se eu estiver trabalhando a laser, eu preciso colocar suportes, se eu estiver trabalhando com eletrombinha, eu preciso colocar dissipadores de calor, então, eu vou fazer alterações naquela geometria, vou inserir isso no processo. Também, de acordo com a energia que a gente está trabalhando, eu tenho capacidades produtivas diferentes, se eu estiver trabalhando com eletrombinha, eu posso empilhar o meu conjunto de peças a ser produzidas, se eu estiver trabalhando a laser, eu tenho mais dificuldade, são variações que cada um dos processos que eu preciso conhecer muito bem para poder utilizar de forma correta. para cada um dos processos, depois, esse pacote de informação que é desenvolvido pela área de engenharia é colocada dentro da, transferida através da rede, através de alguma mídia, transferida para o equipamento que vai fazer a produção, e esse equipamento recebe esse arquivo e vai fazer a produção. Eu quis, de forma simplificada, mostrar para vocês como esse processo acontece na prática, então, eu peguei um vídeo de um dos fabricantes, um equipamento de eletrombinha, esse equipamento, ele fabrica em vácuo, tem essa vantagem de a gente trabalhar com um ambiente extremamente limpo, ele trabalha um processo que trabalha quente, então, ele tem a vantagem de manter a parte de tensões residuais bastante mais controladas, eu tenho uma grande vantagem de manter a geometria independente da quantidade de temperatura que eu estou aplicando no material, a geometria seja muito mais estável após o processo. Após a carga da matéria-prima, a câmera, logicamente, é fechada, cria-se o vácuo, espalhamos uma camada de pó, pode ser titânio, cromo-cobalto, cobre, uma série de metais. O equipamento se encarrega de manter essa matéria quente para que a gente exatamente mitiga essa questão de estrada residual, a gente vai fazer a fusão desse material utilizando uma energia até 6 kW, nesse caso desse equipamento, e aí a gente vai fundir esse material camada por camada, essas camadas vão se acumular, e aí eu vou ter um componente sólido, cheio, completo, que vai ser construído em toda a altura da minha câmera de produção, e aí eu vou ter, no caso aí, o meu implante completo. Uma vez o trabalho encerrado, eu vou ter a retirada do material da máquina e o meu componente pronto. Então, essa fase da construção do objeto em si, do componente, ela está terminada. Quis mostrar para vocês também, visualmente, essa é a janela da máquina trabalhando, a gente vê aí o processo de fusão, é um processo relativamente estético, parece uma chuva de fogos de artifício, na realidade não, o que eu tenho aí são poços de fusão acontecendo dentro do equipamento, então, cada brilho desse aí é material sendo fundido, e aí camada, cada vez que eu repito essa fusão camada a camada, eu vou ter o nosso componente pronto. Então, eu tenho um componente pronto e eu não preciso de mais nada nele, não, eu preciso seguir ele no processo, o mesmo processo que nós já estamos a todos aqui, que fabricam componentes, estão acostumados a usar. Então, eu preciso fazer a usinagem dele. Por que eu preciso fazer a usinagem se eu já criei a geometria lá no processo de manufatura auditiva? Porque existem áreas do meu implante, na maioria deles, que precisam de uma altíssima precisão. essa altíssima precisão, ela continua sendo fornecida através de processos, por exemplo, de usinagem, através de processos de polimento, através de processos de retífico. Só que, qual a vantagem que a manufatura auditiva me traz nessa situação? Ela me traz a condição de eu trabalhar muito menos na fase de usinagem. Eu vou remover muito pouco material. Eu vou estabelecer tempo de produção muito pequeno. A gente tem alguns comparativos, por exemplo, de uma placa de tíbia, que o processo hoje tem 4 horas e meia, 5 horas, resolve, remove 4 quilos de titânio para gerar um implante de 23 gramas, que é onde a gente pode fabricá-la por manufatura auditiva. Tem uma placa de tíbia de 23 gramas e a fase de usinagem ainda era de 4 minutos, 4 minutos e meia. Só para fazer a parte de alta precisão, repasse de furo, roscamento, e a gente vai ter a peça nessa fase finalizada. Tratamento superficial é um assunto crítico. Também a manufatura auditiva nos ajuda nessa área. Também ontem, com o luxuoso spoiler do Patrick Eldridge, que mostrou para nós a confecção de áreas subtrabeculadas nos implantes, para que a gente possa ter uma aço-integração melhor. Grande vantagem aqui, pelo menos na minha opinião, é um grande ganho logístico de custo. Se eu já tiro a minha peça com a área de aço-integração pronta da manufatura auditiva, eu não preciso mandar isso para a Suécia, para a França, para Portugal, para fazer a aplicação de plasma spray ou qualquer coisa que seja. Eu posso fazer uma produção 100% distribuída disso. É uma coisa que é muito utilizada. Vocês viram ontem os implantes, tanto da Link, quanto da Smith & Nelson. E com isso, a gente ganha tempo e dinheiro. Para vocês terem uma ideia, hoje o acetábulo de prateleira custa metade do preço fabricado por manufatura auditiva com uma área de aço-integração do que o acetábulo totalmente usinado e aplicado em plasma spray. E num tempo muito mais curto que não precisa ir para aplicação e nada disso. A fase de inspeção de qualidade é muito importante. ela não muda tanto, logicamente. Se a gente conseguir compreender até onde a gente chegou, a gente pode ver que a inspeção de qualidade não vai mudar tanto. Eu tenho algumas facilidades por trabalhar com uma geometria em que eu estou construindo com maior liberdade. Eu também posso inserir dátums com mais liberdade. Eu posso fazer com que a peça seja auto-suportada no processo, por exemplo, de medição. eu não vou precisar de um berço especial. Eu já posso desenvolver alguma coisa com auto-apoio. Então, a manufatura aditiva também me ajuda nessa área. A limpeza e na esterilização. A gente tem visto que tem sido um assunto grande. Ontem também foi comentado sobre isso na palestra sobre esterilização. Hoje em dia há um desafio sobre a questão da extração do pó. Não que haja dificuldade em extrair o pó, porém, a gente tem uma pergunta que está sendo respondida pela norma que o pessoal está trabalhando no T-650, que é pão limpo é limpo. Então, é importante a gente saber. Uma coisa que é muito importante no caso da contaminação interna do material é que se eu estou trabalhando em vácuo, eu não tenho nada dentro do material. Eu só tenho a matéria-prima que está sendo respondida. Então, é um ambiente extremamente limpo o ambiente da manufatura aditiva. A embalagem na rotulagem, eu preciso tomar os meus cuidados. Logicamente, a rotulagem, a manufatura aditiva tem sido muito utilizada na área de implantes customizados. Então, a rotulagem, a embalagem desses implantes customizados geralmente tem variações. é uma coisa que a gente precisa estar prestando atenção. Na armazenagem, na distribuição, quais são as principais vantagens? A primeira é eu diminuir estoques, vou produzir sob demanda, eu tenho uma matéria-prima só, eu não preciso estar preocupado, será que eu vou ter aquela barra de seis, com aquele bloco de seis por seis para poder produzir, então, eu vou comprar um lote, já vou produzir um monte. não, eu estou com uma matéria-prima só, eu posso produzir melhor sob demanda. Além disso, as capacidades de geometria, liberdade geométrica, as capacidades de trabalhar com materiais, com ossointegração, e de implantes customizados, vão fazer que eu me encurta toda a cadeia também após a fabricação do meu implante. Então, eu vou ter um implante que é melhor, mais adequado, mais voltado e mais direcionado para o benefício do paciente. Por causa disso, eu vou ter cirurgias mais curtas, eu vou ter um uso do centro cirúrgico bem menor, eu vou ter uma recuperação do meu paciente muito mais rápido. Então, uma série de vantagens que esse tipo de tecnologia vem trazendo para também após o implante estar pronto. Obrigada. dito tudo isso e tomando como premissa que é uma tecnologia nova, disruptiva, que está trazendo todos esses benefícios para a indústria e para o médico e para o paciente, ela vai ter uma... vai causar, está causando uma mudança grande no mercado. Então, é uma tecnologia disruptiva que está realmente trazendo muitos benefícios e que está chacoalhando o mercado em alguma medida. Então, ela é, sim, uma tecnologia disruptiva. Mas ela é uma tecnologia nova? Eu acho que não. Eu sou... Eu arrisco a dizer aqui que eu estou com o pescoço. Arrisco a dizer que talvez seja uma das tecnologias mais antigas que a humanidade vem trabalhando. Temos a pedra lascada, temos o fogo, a roda e a fundição de metais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome disso aqui que vocês viram até agora é metalurgia. e é muito importante a gente ter isso em mente por causa dos próximos assuntos. A metalurgia é uma ciência muito conhecida. A metalurgia é uma ciência que a gente sabe como os metais se comportam no processo de fusão. a metalurgia é uma ciência que está sendo estudada há muito, 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 muito tempo. Logicamente, o uso dessa metalurgia, o uso das tecnologias de processamento, ela pode até ser um uso novo, até não é tão novo. A manufatura aditiva de metais, ela nada mais é do que a evolução de tecnologias que vêm sendo utilizadas há muito tempo. a soldagem a pó, uma tecnologia que está aí dos anos 60. Sintenização, metalurgia do pó. Essas tecnologias já estão aí. O que a manufatura aditiva está fazendo é utilizando novos equipamentos, com novos projetos, com novos enfoques, com novas vistas. Essa tecnologia aqui já existe. Então, quando a gente diz que a manufatura aditiva é uma tecnologia nova, não acho que é uma tecnologia nova. E isso é muito importante na segurança eficaz, que é uma dúvida constante, eu vi algumas vezes ontem, dúvidas nesse sentido. Ah, mas aí a segurança eficaz, é um processo muito novo, muito disruptivo, como é que está sendo usado? Naquele painel do começo lá, vocês puderam ver que é uma tecnologia que está relativamente sendo bastante usada por aí. além disso, é uma tecnologia que está sendo utilizada por aí há muito tempo. A manufatura aditiva na parte metálica, ela tem uso industrial constante desde 2002 para 2003. Em 2004, tem o santo grau da manufatura aditiva metálica, que é o furônus da AGE. Então, essa tecnologia, ela vem já sendo utilizada, ela tem backtrack. Na área médica, ela vem sendo utilizada há muito tempo. Delta TT da Lima, que é um dos implantes que é muito, se a gente for pegar um modelo, um implante, está desde 2010, eles têm duzentos e poucos mil implantes colocados, utilizando exatamente essa tecnologia que vocês estão vendo aqui. a mesma coisa vale para a Adler, a mesma coisa vale para a Stryker. Estão há muito tempo usando essa tecnologia, nós precisamos usar também. Então, é importante para caramba que a gente compreenda essa questão. Tem segurança, tem eficácia, tem backtrack. Como é que eu, então, vou dizer aqui, antes de terminar sobre segurança eficácia, vou dizer que tem segurança eficácia, pelo menos na minha opinião. Como é que eu utilizo essa segurança e como é que a sociedade fez para colocar essa segurança eficácia de uma maneira que todos possam ter acesso? Já repetimos aqui, acho que esses dois dias inteiros. Normalização. A normalização da manufatura aditiva, ela é robusta, ela tem um arcobolso forte. por causa do trabalho de centenas de especialistas do mundo todo, alguns estão nessa sala, trabalhando nesses documentos que são baseados no trabalho acadêmico, de pesquisa, e nesse backtrack da indústria que está rodando desde, como eu falei, 2003, 2004, que compilou toda essa informação e colocou dentro desses documentos. eu aprendi com o meu chefe lá na ISO, como vocês viram ali, eu trabalho, eu faço parte do comitê executivo do TC261, que é o comitê de normalização da ISO para a manufatura aditiva. E eu aprendi com o chairman de lá, e a frase que eu mais gosto sobre a normalização é, a normalização é a documentação do avanço tecnológico da humanidade. É a maneira que a gente documenta os avanços que a gente vai tendo nas coisas. E, isso está sendo documentado e esses documentos estão sendo gerados já há bastante tempo. Então, aí vocês têm uma, eu não vou falar sobre cada um, eu acho que isso vai nas apresentações de vocês, mas nós temos aí exemplos de um monte de uma normalização bastante robusta, tanto na área de materiais, quanto na área de processo de infraestrutura, quanto de controle de qualidade de produto. Essas que vocês estão vendo aí, são as normas ISO-STM. Vale a pena um comentário rápido? A ISO e a STM têm um comitê conjunto, um caso único, por causa dessa tecnologia ser disruptiva. Um caso único na normalização onde a ISO e a STM têm um gerenciamento em um uso e uma construção conjunta de normalização para a manufatura aditiva. Essas são algumas, não são todas não, tá? Além disso, nós temos algumas normas que a STM começou antes, a STM começou a fazer essas normas em 2007 para 2008, para 2009. Você sabe como é o mercado americano, principalmente o mercado de aviação. a FAA começou a pressionar os fabricantes de turbina que estavam usando essa tecnologia. Meu amigo, a normalização foi isso. Esse sentimento que às vezes a gente tem aqui, mas como é que a gente tira a segurança e eficácia, eles já estavam lá tendo na STM essa sensação. E aí já começaram a construir algumas normas para essas normas. As que têm o nome só STM, a maioria, começaram a ser desenvolvidos e foram publicadas antes da junção dos dois comitês. Hoje em dia ainda há alguns desenvolvimentos não conjuntos, porque a STM tem muito mais poder de construção de documentos, tem muito mais especialistas trabalhando do que na ISO. Então, às vezes, algumas coisas acabam sendo desenvolvidas somente pela ISO, pela STM. A gente participa, como o Heitor disse hoje cedo, a gente participa tanto na ISO quanto na STM, então a gente procura tornar isso coberto, mesmo em casos em que a STM está desenvolvendo alguma coisa sozinha. Então, é importante que a gente entenda que há um acaboço forte. Ali a norma de matéria-prima, a STM F2 2924, titânio 6, alumínio 4, vanádio. É exatamente a mesma coisa do que o titânio que a gente usa para produzir por usinagem como estudados ou forjados. É exatamente a mesma especificação, inclusive. Então, foi feita uma conjunção onde, olha, isso aqui só vai não ser útil se puder trabalhar dentro da mesma especificação do F136 que nós estamos acostumados. Dá para fazer? Dá. foi configurado isso, as máquinas são capazes de produzir, está lá, 826 MPa, mesma enlogation, mesma tensão de ruptura, o material está lá especificado como produzir todos os dados. A mesma coisa vale, por exemplo, para o cromocobalto, vocês vão ver aí, e também vale para uma série de outras normas que formam esse acaboço. Tanto normas de processo, normas de controle de qualidade, normas de treinamento, normas de design. E aí, chegou um momento em que o mercado brasileiro começou a botar uma manufatura aditiva aqui. Algumas máquinas, não são muitas ainda. O mercado médico é o principal usuário da manufatura aditiva metálica hoje no Brasil. nós temos em infusão de leite de pó umas oito máquinas rodando e todas elas comercialmente estão fazendo implantes. e aí chegou uma solicitação do mercado através dos fabricantes da Abimo que gentilmente hospeda o CB26, organiza o nosso trabalho lá. Temos que agradecer muito a Abimo por esse suporte que a gente tem lá no trabalho do CB26. Da mesma forma que a Abimac suporta e hospeda a CE261 que é o espelho de manufatura aditiva em geral. E nós desenvolvemos um arcabouço brasileiro também. Nós analisamos toda essa informação, analisamos toda essa documentação que já existia no Brasil no interior para que o nosso mercado brasileiro pudesse se aproveitar disso, se tomar como sua essa tecnologia. fizemos isso, um trabalho pioneiríssimo do homenageado do dia, do Heitor. Eu queria aproveitar que eu estou aqui para dizer que o Heitor me ensinou a trabalhar com esse negócio, me fez ver a beleza da normalização, fiquei muito chateado com o que aconteceu e aprendi o que eu sei hoje na normalização, aprendi com muitos amigos nos comitês, mas principalmente com ele, principalmente pela insistência dele em fazer o correto. Então, essa série A16627, ela é uma série que transporta todo aquele arcabouço mais geral que a manufatura aditiva iniciou lá fora para o mercado geral para o mercado médio. então, vocês vão ver aí que essa série ela é implantes para cirurgia para projetos de implantes fabricados por manufatura aditiva e ela abrange toda a cadeia, matéria-prima final 8 de tânio 23 caracterização e orientações para caracterização parte 6 eu preciso caracterizar minha matéria-prima quando ela entra eu saber o que está entrando para saber qual vai ser o resultado final estamos em consulta com duas normas importantíssimas na minha opinião a parte 13 e a parte 14 a parte 13 e 14 a parte 13 é IQ ou QPQ que é algo que é extremamente importante no processo de fabricação de implantes eu preciso ter a qualificação da minha instalação eu preciso ter a minha qualificação da minha operação e eu preciso ter a qualificação da performance do equipamento principalmente na manufatura aditiva onde muitas vezes eu estou fazendo um lote de uma peça eu preciso conhecer muito o meu processo e preciso ter um arcabouço importante normativo sobre o meu processo basicamente era isso que eu queria passar para vocês que vocês compreendessem que a manufatura aditiva ela já está cercada tanto de belezas ela já é um processo muito utilizado que traz um avanço muito grande para a fabricação de implantes mas ela também tem um arcabouço de segurança e eficácia muito robusto é um trabalho que tem sido feito como eu disse por centenas de especialistas do mundo inteiro às vezes é um trabalho que talvez não seja tão conhecido mas por quê porque não é a manufatura aditiva não é um processo tão conhecido como outros como a função quanto a espantaria quanto a usinagem mas que tem condições de ser um processo muito bem sucedido só para ilustrar alguns projetos fabricados por manufatura aditiva então a manufatura aditiva é aplicada em todo tipo de implante implante de prateleira implantes customizados nós temos uma série de amostras que a gente sempre anda com as nossas amostras a gente sabe que o brasileiro gosta de pegar as coisas na mão no bom sentido claro e nós temos algumas amostras durante o café nós vamos sentar ali colocar algumas sobre a mesa ali quem quiser conversar sobre o assunto também a gente vai tomar um cafezinho e podem conhecer as amostras que elas estão aí eu procurei não estender muito de propósito é um assunto meio árido e aí às vezes é mais vantajoso que vocês perguntem alguma dúvida que vocês tenham muito obrigado muito obrigado a Anvisa muito obrigado a Abraide e muito obrigado por se preocupar em aumentar o número de ferramentas que os fabricantes de implantes têm para produzir implantes no Brasil muito obrigado Fábio parabéns pela apresentação obrigado por trazer compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento no assunto eu acredito que ajuda a desmistificar também um pouco do que a gente pensa sobre manufatura adjetiva e é bacana ouvir que não é algo novo como você colocou na sua eu não acho vai ter gente que vai discordar mas a metalurgia pelo menos acho que é um consciência na metalurgia acho que é consciência perfeito eu queria comentar aí a discussão pedir aos especialistas principalmente que enviassem as questões mais técnicas do assunto eu vou começar aqui trazendo mais a parte da aplicação para dispositivos médicos recordando um pouco que antes da 305 em 2019 a gente teve um evento muito provavelmente em 2018 na sede da Anvisa em Brasília no auditório foi um evento que falou sobre o tema falou sobre manufatura adjetiva eu tenho uma memória desse dia de ouvir as palestras e eu me recordo eu não vou dar os créditos para não falar algo errado mas eu lembro de uma horta que era feita por manufatura aditiva em polígrafo e também por uma placa de cranioplastia se eu não me engano era uma coisa na Campina Grande tinha uma universidade que fazia lá um desenvolvimento de produtos e tal e tinha também metálico titânio e tal e por manufatura aditiva e aí dessa memória que eu tenho eu lembro que ainda não tinha regulamentação de produto personalizado paciente específico que a Anvisa trouxe depois de 2019 e aí a gente tinha aquela dúvida de tá aí esse produto precisa ser regularizado não precisa acho que isso depois a Anvisa trabalhou bem no mercado mas eu queria ouvir de você na tua opinião qual que é o ponto de atenção ou quais são os cuidados que o fabricante tem que ter quando ele produz e você bem colocou na tua apresentação que a manufatura aditiva vai dar a conformação geométrica do implante mas ela substitui um step da manufatura ela não pode ser considerada um produto acabado simplesmente quando sai ali da impressão vamos dizer assim então eu queria entender assim qual que é a preocupação que o fabricante tem que ter do momento em que ele termina o processo de manufatura aditiva para que ele esteja aderente a regulamentação de acordo com a RDC 305 da Anvisa eu acho que a RDC 305 acertou um ponto muito interessante eu acho que eu não sou especialista em regulação a gente nossa especialidade é normalização e a nossa especialidade é manufatura normalização veio por causa da manufatura para que a gente pudesse orientar os nossos clientes a saber como trabalhar com isso qual era a documentação qual a normalização aplicável e poder ajudá-los até no processo regulatório passar a informação porém uma coisa que eu acho que a Anvisa acertou é de limitar a fabricação do componente customizado ao fabricante que conhece aquele tipo de componente eu achei que foi um acerto então se a empresa é especialista em prótese de quadril ela já fabrica uma linha de prótese de quadril é natural e lógico que ela seja autorizada a fabricar o implante de quadril customizado e as preocupações que ela tem que ter exatamente as mesmas preocupações que ela tem que ter no processo de fabricação dela normal tem que verificar se o que ela está produzindo está tudo ok se o material está conforme norma muitas vezes uma coisa que a manufatura aditiva ela me permite é eu produzir cupons de teste dentro do mesmo do mesmo tempo e ao mesmo tempo e simultaneamente ao meu componente que vai virar a prótese então isso aí eu consigo não só fazer todos os ensaios exatamente do mesmo build do que está sendo feito ali daquela construção mas também eu consigo guardar uma traceabilidade consigo deixar uma traceabilidade rastreabilidade interessante porque eu tenho cupons que foram produzidos exatamente com aquela prótese e tem que seguir eu costumo dizer às pessoas não mas é o que ele tem que se preocupar tem que se preocupar da mesma maneira que ele produz outros tem que passar nos mesmos ensaios tem que passar nos mesmos testes a prótese de quadril fabricada por manufatura aditiva tem que passar nos mesmos testes da prótese de quadril fabricada por usinagem forjamento ou função logicamente no customizado muitas vezes eu não tenho como fazer um ensaio eu não tenho como fazer um teste por isso que é importante que o fabricante conheça o que está produzindo saiba as limitações conheça os piores casos é importante ele enquadrar o mesmo customizado que ele está produzindo dentro do pior caso dele acho que isso é algo importante se a prótese não cabe no pior caso fazer um estúdio de pior caso para poder saber qual é o pior caso mas é importante que ele tenha a mesma eu acho a mesma visão que ele tem para produzir o prateleira não tem que ter visões diferentes tem que usar a manufatura aditiva como uma ferramenta para a liberdade geométrica como uma ferramenta para a velocidade como uma ferramenta para novos materiais mas tem que tratar exatamente da mesma maneira perfeito muito obrigado acho que é nessa linha que vem a pergunta mesmo daquela ideia aquela falsa ideia de que com esse tipo de manufatura com esse tipo de tecnologia você aperta um botão e está pronto não para mim o maior crime que fizeram com a manufatura aditiva foi chamar de impressão 3D acho que eu consegui demonstrar que de impressão 3D não tem nada né ok não dá primeiramente parabéns Fábio obrigado apresentação Danilo pela mediação aí do painel eu queria eu tenho duas perguntas para fazer uma delas é associada a validação de processo porque a manufatura aditiva é um processo complexo tem transformação de material como você citou em diversas situações ele acaba substituindo a usinagem a usinagem acaba sendo um processo até mais simples dependendo da matéria-prima pode ser um processo mais simples eu trabalho com titânio que tem temperaturas de transição muito elevadas provavelmente durante o processo eu não vou fazer nenhuma transformação no material só vou arrancar a cavaco e não vou mudar nada o material então assim se torna um pouco mais simples quando a gente vai para processos tipo injeção ou a própria manufatura aditiva a gente tem uma transformação do material então eu queria entender quais são os principais desafios que os fabricantes que já usam essa tecnologia têm encontrado quais são os principais parâmetros de controle para validar esse tipo de processo se tem alguma coisa na literatura científica já algum trabalho mostrando algo associado a validação do processo de manufatura aditiva aplicado especificamente para a área médica e a segunda pergunta ela está associada a aspectos mais econômicos assim a gente é uma tecnologia muito promissora mas assim alguma apesar de você ter mostrado várias empresas né eu acredito que esse horizonte ele é muito maior ainda mas muitas empresas não conseguem ainda acessar essa tecnologia pelo elevado investimento como é que vocês enxergam isso assim ao longo do tempo essa transição onde se torne mais acessível e se existe uma correlação assim do tipo para fazer uma transição de uma usinagem de uma manufatura aditiva se o payback aumenta muito dentro de um processo assim porque o investimento ele é muito maior né então basicamente essas duas perguntas obrigado essa pergunta do investimento muito maior vou começar por ela antes de falar da questão metalúrgica como é tão maior quanto custa um bom sendo de usinagem em cinco eixos que a maioria dos fabricantes compram dois por ano alguém sabe 700 650 700 mil francos suíços com a máquina suíça eu tenho uma na minha linha então eu puxava a sardinha para o meu lado um bom equipamento de manufatura aditiva de fusão eleito de pó custava a mesma coisa então essa questão do custo passa muito pelo querer entender nós tivemos algumas empresas nós temos cinco clientes muito ousados que foram ousados e decidiram em determinado momento comprar um centro de usinagem a menos e botar um equipamento desse lá e estão produzindo por manufatura aditiva então essa questão é uma questão é caro é muita grana eu não estou dizendo que não é é caro é caro é um equipamento caro mas como um monte de outros equipamentos na cadeia de fabricação de implantes então é é difícil é nós temos o Brasil tem uma cultura um pouco diferente quanto a novos processos processos disruptivos foi por isso que eu disse que nós tivemos alguns clientes muito ousados é mas é e o preço está caindo não vai cair muito lasers e de elétrons são equipamentos caros é então é vai cair está caindo conforme a quantidade está aumentando mas não está caindo tão rápido sobre a questão da transformação ela logicamente ela ocorre uma transformação que precisa ser controlada da mesma maneira que hoje você compra é um lingote de cromo cobalto manda para para microfuso que é teu fornecedor e esse cromo cobalto sobe um processo de transformação quando você está fazendo a prótese de joelho exatamente as mesmas considerações que você tem que ter vai mudar vai a taxa de resfriamento é diferente é por exemplo se eu estiver trabalhando a laser tem uma taxa de resfriamento gigante que me gera um monte de tensão residual no material se eu estiver trabalhando no processo aquente como eléctron bin eu mantenho a matéria prima próximo da temperatura de fusão então eu tenho muito menos tensão residual isso se aplica também às questões das transformações da matriz metalográfica e tudo isso então por isso que eu digo que o nome disso é metalurgia nas mesmas considerações que eu tenho que ter no processo de fusão eu tenho que ter no processo de manufatura de tiro mas os fabricantes nos preocuparam se preocuparam com isso antes eu vou dar o exemplo de uma das empresas que a gente trabalha que entregam a máquina com o tema pronto para produzir titânio 64 de acordo com a norma 16627-8 juntamente com o relatório por que que ela atinge a metalografia propriedades mecânicas tudo para você ter a garantia de que aquele equipamento está produzindo conforme a norma está solicitando logicamente se você vai trabalhar em pesquisa aí o universo é outro eu vou fazer uma variação de parâmetros eu vou fazer um monte de coisa mas todos os fabricantes os grandes fabricantes de equipamentos desse tipo te entregam o tema dizendo ó se você botar o pó certo e usar esse tema aqui vai sair material diga chefe posso fazer a pergunta parabéns Fábio pela apresentação eu tenho uma pergunta relacionada a também a aplicação da manufra traditiva em implantes principalmente ortopédia a gente vê que tem aquele implante que ele está numa aplicação que sofre carga por exemplo um quadril tem a função de transmitir carga você tem implantes que estão em regiões que não sofrem carga biomecânica relevante como por exemplo um crâniano ontem na palestra do Sr. Helmut Link a gente viu ele comentando sobre o fato de adotar a técnica RIP nos produtos fabricados a técnica RIP é um tratamento muito avançado de alta pressão para que haja um fortalecimento do material que ele resista a altas cargas você enxerga para aplicação em aplicações com carga essa técnica RIP como sendo essencial ou você acha que com tratamentos térmicos tradicionais dá para atingir uma resistência mecânica suficiente a fusão em leito de pó ela gera componentes com material especificado e com uma porosidade especificada e com uma condição metalográfica cristal não me fugiu a palavra agora uma condição metalográfica específica a grande maioria dos materiais produzidos por exemplo no titânio 64 ela vai ficar numa porosidade se você estiver fazendo um processamento a laser gera um pouquinho mais de porosidade na casa de 99.7 se você estiver trabalhando um processo quente como eletromin 99.95 a fadiga geralmente e aí quando você fala em carga ela vem não pode então o hippie é uma das maneiras de você mitigar isso agora existe uma relação entre momento fadiga então quando você está usando comprimentos muito longos você tem que se preocupar mais com isso então se a gente falar por exemplo de uma copa cetabular alguns fabricantes fazem hippie outros não aí você vai me perguntar por que por que na maioria dos casos que a gente viu os mais recentes não fazem porque fizeram todos os testes chegava à conclusão que para aquele componente não teria nenhum problema ele é bulking ele é quieto ele vai ficar ali não tem momentos torsores e de fadiga em cima daquele componente mais antigos tem equipamentos de hippie dentro de casa estão acostumados a passar hippie em tudo que se produz na fábrica mete bronca no hippie em tudo o hippie também é um processo caro então você tem essa avaliação para ser feita muito do que se faz hippie é feito hippie por essas razões a gente já faz o hippie a gente não quer fazer uma análise para ver se dá precisão ou não se essa porosidade de 99.95 vai gerar algum tipo de coisa a gente não quer fazer uma análise se a estrutura metalográfica vai fazer diferença ou não então já vamos meter aqui o hippie para ficar com uma estrutura metalográfica muito mais conhecida então essa questão do hippie ela é na minha opinião ela precisa ser avaliada tem muita gente usando o hippie quando não precisa deixa eu só voltar na questão do você falou sobre custo o exemplo principal que eu sempre dou é do acetábulo um acetábulo fabricado por manufatura aditiva cabeculado ele custa metade hoje para ser produzido com um equipamento caro desse do que um acetábulo totalmente usinado e jateado com o pastor obrigado Flávio eu tenho só um complemento da minha pergunta que é continuando nesse tema de tratamentos térmicos pós processamento por manufatura aditiva as normas de matéria-prima principalmente titânio-liga etc como você comentou você processa elas de uma forma que ela atenda a requisitos mecânicos e químicos iguais as de uso histórico que tem uso clínico histórico provado de sucesso a minha pergunta é a seguinte essas normas históricas STMF136 FMS7 elas trazem tanto requisitos químicos quanto requisitos mecânicos de tensão máxima mínima para atender alongamento etc você entende aí eu tenho duas perguntas nesse contexto você entende que é necessário atingir somente os elementos químicos por uma questão de bucapacidade e os mecânicos é negociável não ou você acha que tem que nada é negociável está na norma tem que seguir eu aprendi isso com vocês obrigado levantei você cortar a outra pergunta é você acha que dá para fazer complementando o que acontece é que existem eu não sei se você sabe nós estamos reescrevendo a norma de matéria-prima a F3001 está sendo reescrita dentro do comitê e tem uma discussão lá muito grande sobre essa coisa eles querem colocar duas dois requisitos um para o S-Build e o outro para o S-Treated um para o como sai do equipamento e outro como sai do tratamento térmico isso não faz o menor sentido é uma discussão grande lá nós estamos discutindo como você mesmo já dizou os caras do FDE estão lá os alemães estão lá está todo mundo lá você tem que fazer a norma tem que ser assim e no necessário o que eles querem fazer é o necessário é aqui mas como como tem muita gente fazendo um monte de outra coisa já dentro do seu próprio processo eles não querem perder essa vantagem técnica que eles se eu tenho aqui todo o meu equipamento já tenho tudo já faço tal e eu preciso já ser 960 MPA e você vai botar na norma 826 ou 960 e aí o cara lá que deixa no 826 vai ter uma vantagem sobre mim e se eu preciso gastar mais para chegar no 960 a minha outra pergunta é exatamente essa se você entende que para chegar no 960 é sempre necessário fazer um tratamento térmico ou se existe como trabalhar no não você pode desenvolver processo você pode trabalhar na química você pode trabalhar na na taxa de resfriamento para mudar hoje você tem estudos fantásticos estava lendo um estudo essa semana do titânio 6 alumínio 4 que o cara faz quatro microestruturas diferentes no mesmo bloco de 10x10 de metanografia então isso aí logicamente é relativo você vai há necessidade de desenvolvimento há necessidade de pesquisa se você falar para mim se eu sou um fabricante hoje eu quero que venha um padrão fixo na máquina que você me assine aqui que vai sair conforme a STM e acabou eu não quero o contrário disso agora nós temos que ter imagem também para inovação para pesquisa para melhorar e piorar as coisas às vezes a gente piora as coisas mas o intuito é sempre melhorar as coisas então você tem imagem a principal coisa nesse negócio é o seguinte por que que eles querem botar dois porque você tem duas fontes de energia e um processo a quente e um processo a frio que é o eletron beam e o laser o processo a laser a frio ele precisa de tratamento térmico então o cara já vai fazer um tratamento térmico e ele vai lá e pum dá um gás a mais e ele não quer que o cara lá que não precisa fazer o tratamento térmico ganha um troquinho em cima disso sendo muito sincero com você e não e não acho isso errado hein pelo amor de Deus tudo na normalização é consenso agora as pessoas vão pô meu mas eu vou ter que fazer o tratamento térmico já põe aí como requisito o cara que atende é melhor tudo bem é melhor concordo que é melhor mas precisa é necessário sabe é aquela história com uma discussão do oscortical é 20 200 MPa 20 MPa 200 MPa e o titânio é 110 MPa não é é o F136 né 110 GB é 20 GB e 110 GB cara precisa ser o 110 se precisar escreve lá tem que ser o 110 mas se não precisa aí fica essas discussões que a gente discutiu você discutiu hoje cedo organização mundial de comércio puxa a sardinha pra cá os americanos os alemães que faz parte também faz parte do nosso trabalho tirar dirimir essas questões parabéns pela pelo sucesso aqui eu tô com algumas perguntas no chat ainda tem o Marcelo que comentou mais na si agora eu não sei fazendo gerenciamento de tempo aqui o tempo fica por vocês eu tenho todo o tempo do mundo mas você eu vou tentar fazer uma última consolidando aqui ou abrir se vocês me passarem as perguntas com os contatos eu prometo responder tudo mas antes de fazer essa pergunta eu vou passar pra mais alguém eu queria perguntar se a a Márcia realmente não vai fazer nenhuma pergunta ok tá ótimo a pergunta que eu vou tentar consolidar aqui antes de passar é o seguinte a gente falou sobre implante personalizado mas é uma aplicação também pra substituir um processo fabril e produzir em larga escala prateleira sim é no prateleiro que tá a grana é e aí a pergunta que veio aqui tentando consolidar uma série de perguntas que veio é o seguinte aspectos de GMP se muda muito quais seriam as preocupações nesse contexto não de customizado e por que quais seriam os fatores limitantes porque que a gente não tem mais principalmente no Brasil a pergunta veio nesse sentido mais fabricantes utilizando essa a questão do custo é realmente é verdade logicamente a gente não é qualquer um que vai tomar aqui 850 mais imposto e manda a marca essa é uma situação complicada e na cultura do brasileiro também por causa das dificuldades históricas nossas é difícil de você numa tecnologia nova que você não tem 100% de conhecimento ir lá e ser usado para colocar isso para frente então isso é um limitante outro limitante eu acho que é um pouco de desconhecimento como eu falei para você a Lima já tem cento cento e oitenta e poucos mil implantes fabricados e vendidos a Adler é mais um monte a Stryker é mais um monte a Link esteve aqui ontem está com seis máquinas produzindo a Smith Nelson esteve aqui ontem está fabricando também com a mesma tecnologia a questão de colocar o investimento é um baita de um limitante difícil para a nossa cultura os sistemas de incentivo o Brasil é um país cíclico então às vezes a gente vai fazer o investimento na hora que está bom e de repente chegou o equipamento troca o governo muda tudo a gente não sabe a questão econômica como vai ficar então essa todas essas dificuldades elas somam nessa questão de por que não se usar mais quando você fala de gerenciamento GMP você está falando de gerenciamento de risco GMP no sentido de boas práticas de fabricação BPF o acabo o normativo está aí para as boas práticas IQ OQPQ quer dizer qualificação da instalação qualificação da operação qualificação da performance nós temos requisitos para pontos de fabricação por manufatura aditiva que o pessoal lá na ISO a gente chama de Mini 13485 para manufatura aditiva tem uma série de requisitos de gerenciamento da qualidade você tem uma série de todo um arcabouço para que você tenha esse controle das boas práticas de fabricação e novamente a normalização é o consenso sendo utilizado no mundo inteiro nessa área trazido para cá e as NBRs puras aqui tem outra pergunta nesse sentido essas NBRs elas são NBRs puras porque elas foram desenvolvidas lógico com o conhecimento normativo todo com a análise de toda essa normalização mas elas são normas novas nossas por quê elas saíram para o mercado médico antes do mercado médico lançá-las lá fora então eu não tenho uma ISO de matéria-prima titânio 64 para manufatura aditiva para fabricação de implantes lá fora mas o nosso mercado aqui precisava disso então foi desenvolvida essa NBR pura e assim sucessivamente nos outros assuntos a tendência é lógico algo que você decidir em comitês conforme a gente tiver essa normalização também atingir os comitês médicos da ISO e da STM talvez a gente comece a cancelar as nossas aqui e aí tem que fazer novas adoções para poder fazer adoções se for o caso se for necessário falei certo chefe eu peço desculpas pelo tempo eu não sei doutor Sérgio se a gente acho que é melhor o microfone doutor Sérgio é só destacar que embora seja exótico ter implantes com formatos diferentes para atender necessidades de pacientes que já rodaram um monte de cirurgias desgaste de osso etc mas é exótico mas no final das contas o futuro desse processo é para produtos de prateleira na sequência não é na sequência Sérgio desculpa te interromper é já a Lima faz 40 mil implantes por ano de prateleira a Stryker número parecido a Link um monte então hoje já é uma 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 tecnologia e na realidade o fluxo de caixa da manufatura aditiva nos implantes médicos ele vem do off the shelf ele vem da prateleira ele vem do acetábulo por exemplo o acetábulo como eu falei é 50% mais barato se eu fizer para uma manufatura aditiva se eu estou vendendo cada acetábulo hoje por mil reais eu gastava 500 para produzir agora eu gasto 250 aí que está o giro será que a gente tem tempo para lancer em metro Oi Fábio uma curiosidade você já disse que tem uma quantidade grande já produzida já implantada e tudo mais houve alguma diferença nos resultados pós-mercado tem muita diferença e boa os Delta TT da Lima tem um estudo legal é putz o número lá da OTT eu não sou especialista nessa parte pós-marketing de resultados e tal mas tem resultados excelentes tem muita documentação sobre isso todos os fabricantes gostam de falar no assunto então você vai encontrar muita informação a respeito disso principalmente em implantes com a osso-integração a osso-integração é muito mais mais acelerada eu aprendi também a questão da fixação primária e fixação secundária esse tipo de geometria tem um impacto muito bom e muito grande nas duas fixações então tem muito resultado bom sim que metro que metro é você Rafa 6 minutos já parabéns aprendi muito contigo hoje venho aprendendo nos últimos anos a minha pergunta é simples o quão crítico o processo de limpeza dependendo da complexidade da peça e por ser uma peça forosa ou trelistada pode ficar preso o pó o quão crítico tu acha que é isso porque isso não tem um processo você tem que pensar muito nisso na tua fase de projeto primeiro você faz uma estrutura porosa um poro menor do que o tamanho do pó que você está usando para produzir já começou errado então essa é a primeira coisa que você tem que pensar e aí esse pó mas é só do tamanho do pó não você tem que fazer do tamanho do pó mais alguma coisa o processo que você está usando de fabricação ele sinteriza o pó o pré-sinteriza o pó ele agrega o pó ele separa o pó depois a fluabilidade do pó depois do processo é maior ou menor do que quando ele iniciou e aí vai ter a ver com o que o Darlan falou sobre a mudança do material dentro do processo então tem uma série de coisas que tem que ser analisadas voltando pela transparência como tenho mostrado aqui a manufatura aditiva também tem os seus segredinhos sujos então é importante a gente prestar atenção nas dificuldades quando eu falo segredinho sujo são as dificuldades como qualquer processo então a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo se eu fizer um tamanho de pó pequeno que ele vai começar a me travar o pó lá dentro posso tirar ele lá dentro do mundo e o pior que dá para exagerar isso é problema se ele não sair de dentro do implante na operação de limpeza e eu provar que ele não vai sair nunca mais dali ele é problema para o paciente não ele é a mesma matéria-prima do implante do ponto de vista químico então uma boa conversa vamos embora parabéns acho que o tema foi bastante foi muito esclarecedor obrigado foi bastante perguntado isso mostra interesse do pessoal então mais uma vez parabéns pelo evento Abraide Leonisa obrigado pela oportunidade parabéns mais uma vez obrigado um abraço boa tarde um abraço a todos e um abraço a todos e um abraço a todos